Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia eu tô aqui a gente pra trazer pra vocês os jogos grátis do Xbox Live Gold de fevereiro de 2023, é isso aí. Lembrando que pra você pegar esses jogos aí na sua conta do Xbox, basta você ter uma assinatura ativa do Xbox Live Game Gold ou uma assinatura do Game Pass Ultimate, aí você pode colocar esses joguinhos direto na sua contida, beleza? Isso aí vale pro Xbox One e também pro Xbox Series X ou S, beleza? Então vamos lá, vamos mostrar aqui os dois jogos que nós temos nesse mês de fevereiro de 2023, tá? O primeiro deles se chama For The King, é isso aí, um roguelike aí, cara, misturado com tabletop RPG, né? E também um jogo de aventura, ele mistura várias coisas e ele tem um mapa procedural que você aí vai controlar alguns aventureiros aí e explorar essa terra do rei aí que você tem que defender e você vai explorando aí várias quests, você vai explorando várias cavernas, né? Várias dungeons e o mapa é sempre procedural, o que quer dizer que ele não é o mesmo mapa pra todo mundo, ele é sempre criado pela inteligência artificial do jogo, né? Então é sempre um mapa diferente, toda vez que você for jogar e todo mundo que for jogar vai encontrar mapa e inimigos diferentes aí, em locais diferentes. Então o jogo é bem variado e você tem bastante incentivo pra ficar rejogando e também já vem com várias expansões aí pra você já experienciar muito conteúdo que esse jogo tem pra oferecer. Então é bem da hora, um jogo bem divertido aí pra você passar o seu tempo, um RPGzinho aí que simula bastante como é jogar um RPG de mesa, né, cara? Então bem legal aí For The King. E o segundo jogo que a gente tem chama Guts and Goals, aí um jogo completamente maluco, vocês vão ver, porque é um jogo de futebol, mais ou menos, né? Só que você pode usar armas contra o seu inimigo, né? Como você tá vendo aí, tacos de beise, você vai batendo as pessoas e na própria bola pra tentar jogar ela no gol do seu inimigo. E tem vários poderes diferentes, você pode jogar em multiplayer, você pode jogar em single player, cara. Então existe vários personagens pra você escolher, cada personagem ali conta com algumas habilidades, tem vários estádios ali também, cara. Então é um jogo bem completo aí de loucura, né? Um jogo multiplayer muito legal pra você se divertir aí com seus amigos. E é bom que ele tem vários modos de jogo, então você pode jogar de várias maneiras, né? Sozinho, com os amigos ou também vários estilos de jogo que você pode jogar tanto sozinho quanto com os seus amigos. Então Guts and Goals aí parece ser bem divertido pro Xbox aí pra você ter. É um multiplayer divertidíssimo, né, pessoal? Bom, então é isso aí. Esses foram os jogos aqui que estarão disponíveis em fevereiro de 2023 na Xbox Live Game Gold. Se você gostou deles, deixa aí nos comentários o que você achou, sua opinião sobre eles. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais! Um abraço pra todo mundo e até mais!